Fagalinha, muito vindo do meu canal, inscreva-se no canal, deixa o link, like, então tô gagueado, eu tô sozinho gagueado. Hora de montar a estrada, Miradinha. Eu não sei se eu quero mesmo. Eu sei. Então falta cinco minutos, quero atendir isso. Ai, tá aqui, vai um pico. Tô tipo de estampamento com isso. Posso ser sua companheira de viagem? Eu adoro o Paris. Esse é o Hotel Paris em Vegas, na verdade. Ah, eu não vou lá. Vegas, eu não vou lá. Sim, eu também não vou, mas... O Broadway da Kathy Ryan foi em segunda página do álbum dele e ele ficou se divertindo lá o fim do ano. Bom, isso acaba com o motivo da Casey entrar e sair em Go Rock às três da manhã. Cara, eu já comprei a Luís Tomate, uma pessoa que reconheu de mim. Cara, eu já volto a conseguir bastante dinheiro. Cara, aqui eu era assim, ó. Eu era assim, ó, com a minha volta. Sim. Aquele cordão foi um presente. Ele não é manipulação. Você só acha isso porque ele foi dado a você. Não, não, Lucy. Tudo tem a ver com a perspectiva. O pai nem sempre deixa as coisas claras, porque ele quer que a gente forne nossas próprias graças. Eu acredito fortemente que eu devo proteger aquela peça. Eu posso ter perdido o meu caminho, mas isso não significa que eu não posso endireitar as coisas agora. Tipo, o que acontece? Tem um lugar fora de um lugar fora de uma vez, assim, o que o Edgumbus? Como a galera tem para virar lá? Eu tô com o marteiro do on-line. É, quero cortar os portões do céu, blá, blá, blá... Peraí, vai ser bonito. O que é que dá pra culpar? O que foi que? Nunca mais, cara. Que coisa aqui, o que? Dois bilhões. Eu já volto pra conseguir bastante, pra ficar com vinte mil. E sete mil, cara. A parede. Cara, não vou comer também. Vou comprar aqui. Que vaca. Eu vou jogar mais um pouquinho. E o vídeo vai acabar. E o Thanos vai começar, não. Agora é guerra. Cara, vai ser guerra por todos. E lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que tá acontecendo? Filma a série. Vamos ficar aqui. O que tá acontecendo? É. Eu vou pedir nele. Agora eu te digo como é o martelo, gente. Qual teu amigo? É. 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 hilera. Não. Agora é VIP, cara. Eu vou pedir a minha idade por cá. O que é VIP? Olha o pessoal, o que é VIP? É VIP. Não, 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 não. Essa é toda sua, irmã. Eu insisto. Eu tenho um duro, só o que tem aqui. Eu tenho um colinho VIP aqui. O rapaz aqui, eu vou pegar tudo lá. Eu tenho VIP. Eu tenho um duro mais quente. Talvez. O que eu sou? Quero que eu vou ficar com quem? Não no inferno em si, mas encarregado do inferno. Afinal, ele é um reino sem governante. Ele tem razão. É uma ótima oportunidade para subir de casa. Com uma tintazinha aqui e ali e as colunas ficariam ótimas de branco. bem. Não. Então é verdade. oi mãe olha ele tem que estar aqui tem uma bomba aqui eu não estou cansada, só que você está cansada me dá, aperta não mãe pode, foi empurrado você vai ter que me matar então vou ter que encontrar um jeito, dormir? oi 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 olha só o que você fez aqui o baby grand está destruindo eu? e que tal você sugerir no inferno um asilo para idosos? legal talvez tivesse mencionado a aula de cerâmica ou a indo-ginástica calma o bicho vai ser por aqui porque o bicho quer esse dano está aqui vem que dano cada dano no meu Deus está aqui cora aí cora aí eu não consigo andar não carinha é aqui o dano está dentro da casa nossa coisa negada o dano está aqui ai que vazou? e ae? Ele tá aqui. O cair é pisado na minha base e ele morre já. Toma... Toma na... Toma na... Toma na cara! Tanto tomou na cara... Enfimim, então vou dar a cara. Cada eu me torde, tipo... Me mata... Tá ou tem que arranjar bem? Na... Tchau